É Vaquerinha, é Vaquerinha É Vaquerinha É Vaquerinha, 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 é Vaquerinha É Vaquerinha É Vaquerinha, é Vaquerinha É Vaquerinha, é Vaquerinha É Vaquerinha, é Vaquerinha É Vaquerinha, é Vaquerinha 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 Ai não adianta mais o sororou Dizendo que minha mãe se enganou É tarde o tempo passa e não volta mais Não foi falta de aviso e nem conselho É Vaquerinha É Vaquerinha É Vaquerinha É Vaquerinha É Vaquerinha É Vaquerinha Ai não adianta mais o sororou É Vaquerinha É Vaquerinha É Vaquerinha É Vaquerinha É Vaquerinha É Vaquerinha Something Nem conselho eu dei, coração bem limita inclusive o meu Que sofreu bastante pra te esquecer E quem viver verá, você correndo atrás de mim E quem viver verá, uma sofrência sempre vim E quem viver verá, você correndo atrás de mim E quem viver verá, uma sofrência sempre vim Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Tá achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Foram algum lugar nesta cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Tá achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Foram algum lugar nesta cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou amizade Sem muita intimidade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Música O vaqueiro tá podendo O vaqueiro tá estourado Oh, oh, oh Sou filho do rei do gado O vaqueiro tá podendo O vaqueiro tá estourado Oh, oh, oh Sou filho do rei do gado Nasci aqui na fazenda No meio do gado Sou filho do fazendeiro Mais afamado Aqui no meu sertão A vaquejada é de primeira Nós começamos a nascer Só para a segunda-feira Aqui é diferente A vaquejada é tradição Amar sabão e cavalo Também é nossa paixão Aqui nós tem dinheiro Aqui nós tem cavalo Amar é na mais bonita É a nora do rei do gado O vaqueiro tá podendo O vaqueiro tá estourado Oh, oh, oh Sou filho do rei do gado O vaqueiro tá podendo O vaqueiro tá estourado Oh, oh, oh Sou filho do rei do gado O vaqueiro tá podendo O vaqueiro tá estourado Oh, oh, oh Sou filho do rei do gado O vaqueiro tá podendo O vaqueiro tá estourado Oh, oh, oh Sou filho do rei do gado Bolo da Maria Nasci aqui na fazenda, no meio do gado Sou filho do fazendeiro mais afamado Aqui no meu sertão a vaquejada é de primeira Nós começamos a aceitar só para segunda-feira Aqui é diferente, a vaquejada é tradição Amar saburra e cavalo também é nossa paixão Aqui nós tem dinheiro, aqui nós tem cavalo A morena mais bonita é a nora do rei do gado O vaqueiro tá pudendo, o vaqueiro tá estourado Sou filho do rei do gado Sou filho do rei do gado O vaqueiro tá estourado Sou filho do rei do gado O vaqueiro tá pudendo, o vaqueiro tá estourado Sou filho do rei do gado O vaqueiro tá pudendo, o vaqueiro tá estourado Sabe, a gente separado não tem nada a ver Me diz o que é que falta pra eu e você Vivemos juntos no mesmo lugar Juntos somos casal perfeito que tem tudo a ver Somos a melodia e o sabor do prazer O doce do açúcar, o gostinho do beijo A lição da mídia Vem pra de tudo em mim que eu vou pra você Vem me fazer feliz e vem me dar prazer E vamos seguir juntos no mesmo caminho Amor igual meu jamais vai encontrar Amar quando eu te amo ninguém vai te amar E nem te dar amor como eu te dou Sabe, a gente separado não tem nada a ver Me diz o que é que falta pra eu e você Vivemos juntos no mesmo lugar Juntos somos casal perfeito que tem tudo a ver Somos a melodia e o sabor do prazer O doce do açúcar, o gostinho do beijo Vem pra de tudo em mim que eu vou pra você Vem me fazer feliz e vem me dar prazer E vamos seguir juntos no mesmo caminho Amor igual meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Amar como eu te amo ninguém vai te amar E nem te dar amor como eu te dou Vem pra de tudo em mim que eu vou pra você Vem me fazer feliz e vem me dar prazer E vamos seguir juntos no mesmo caminho Amor igual meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar E nem te dar amor como eu te dou Carlos Araújo, Nó Luna, falando de amor Bolo da Maria Carlos Araújo Bolo da Ela usa salto 15 e eu sou andor de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15 e eu sou andor de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Mas eu me apaixonei e fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Mas eu me apaixonei e fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15 e eu sou andor de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15 e eu sou andor de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei e fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Mas eu me apaixonei e fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Mas eu me apaixonei e fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Faltou dinheiro aqui Sim, amor, amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pensa em um casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também liga, também xinga e sempre volta Saber esse casal Nutella Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Saber esse casal Nutella Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz A lição da mídia Faltou dinheiro aqui Cê tem raiz Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pensa em um casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Saber esse casal Nutella Que bom, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Saber esse casal Nutella Que bom, aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Carlos Araújo Bolo Né Que bom, aqui é casal raiz Não, aqui é casal raiz Legenda Adriana Zanotto